Salve, salve galera, Valeski falando e hoje trago pra vocês a demonstração do Taticon 2023 feita na Steam do jogo Jupyter Moons Mecha. É um jogo de Mecha, por óbvio, com batalhas de carta, ou seja, aqui os ataques e as habilidades do Mecha são feitas com baralhos de cartas. Mas não é o único jogo que estava disponível nesse Taticon 2023 sobre o assunto, trouxe o Breachway também, que era nessa pegada. E aí, basicamente, tem a parte de personalização do Mecha, que vai influenciar o baralho que vai ser disponibilizado pro combate e outras habilidades. E o resto, vamos vendo e vamos comentando conforme eu vou falando. Lembra de se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo, se gostar, deixar seu comentário com suas sugestões de jogos e partiu! Primeiro testar ou primeiro customizar? Eu vou primeiro customizar, por quê? Ah, Gauntlet... Ah... Tá, só tem o Gauntlet Mode. Beleza! Por que que eu gosto de customizar? Pra ver aqui. Isso daqui mostra os atributos do jogo e dá pra vocês uma noção do que vocês podem esperar. Então aqui tem a questão de capacitação de calor, que é o gerador. Basicamente, se isso daqui é só pra aquecer, você tem que parar um tempo. Estabilidade, recuperação dessa habilidade, pra ele ficar de pé. O que deve fazer diferença com base nos... Nas pernas do jogo. Aqui são os modos de combate, na verdade. Tá. Não é... Eu achei que era o modo do Mecha, não. Tamanho do baralho, 11 cartas. Aqui temos as cartas. Laser. Que dá calor. Reparo. Dissipador de calor. Reparo. E assalto. Hum... Então tá. Beleza. Frames. Ah... Caraca. 4 cartas. Não, pera. Tá de brincadeira, né? Gente... Eu vou pegar o... Esse daqui. Mas dá pra ver que tem... Ah, peraí. Tem as... Ah... Tem as armas secundárias aqui. Não está disponível. Dá pra ver, pelo menos, né? Ó, primário. Tá, aqui que tem laser set. O problema é que o primário, digamos, não está disponível. E a espada não está disponível. Ou seja, só dá pra jogar com esse daqui. Tá. Beleza. Então... Bom, gostei que eles têm aqui a amostra, né? As outras coisas, mas por isso que não tem os ataques ali. Partiu. Tá. Para usar cartas dos inimigos, arraste... Tá, isso daqui é o básico. Para jogar os arrastes até este painel esquerdo, provavelmente. Tá. Caso arraste uma carta válida para uso, o painel vai trabalhar. Ó. Painel. Ah, dá pra jogar aqui também. Beleza. Dissipador de calor. Como é que está meu calor? Nível de piloto, créditos, peças de reposição, contratos concluídos. Contrato atual. Poli, Ugly, Mug, Springfield. Beleza. Alerta. Aqui, estabilidade. Aqui, alerta de calor. Posso mover um evento de calor com uma carta. Beleza. Eu... Ah, é aqui os pontos de ação para usar as cartas. Beleza. Assalto, laser e nano e a. Onde é que foi que eu usei? Eu desinhei esse, né? Aqui tem armadura, lá. Beleza. E aqui eu uso uma carta de reparo. Reparo. Adiciona assalto. Nossa, gurei muito calor. Girei muito calor, no caso. Mas que bom que eu usei a carta no começo, porque... Senão, não ia dar certo. Hum. Gera... Gera... 10 de calor. Dá mais... 50% de dano com os ataques. Gera 6 de calor. Gera 4 de calor. Ah, eu ainda nem dei dano propriamente. Só na armadura. Devia ter usado outra coisa. Agora devia ter dano no HP. Nossa. Alerta de calor. Isso vai dar problema. Ah, aqui. Dissipador de calor. Perfeito. Assalto. Vamos ver o efeito dessa carta. Hum. Nossa. Quantidade enorme de calor. O que está falando da armadura e o dano. Ponto de ação. Eu não tenho. Ah. Está desabilitado. Eu posso girar... Se eu girar... Se eu usar dois lasers, eu já não posso atacar. Mas ele não está com a armadura, então isso aqui é o suficiente. Ok. O jogo tem um pouco mais de complexidade do que eu... Esperava. Ah, só escolhi uma. Obtenha todos. O que é isso? Um é crédito. Outro é peça de reposição. Hum. O que será que eu vou usar? Bom, os dois podem pegar. Mas tem que priorizar. Selecione um laser. Armadura leve. Sem cartas. Software. Precisão. Usu único. Pregnativo. Restaura dois prontos de ação. Gera 20. De calor. E aqui eu ganho mais... Um laser. Vou pegar essa daqui. Devo num T. Laser 2. Armadura leve. Software. Laser 2. Arraste itens do ventral até seu mech. Itens só podem ser colocados em partes do corpo. Armas em braços. Dissipador de calor no torso, cabeça ou perna. Software na cabeça. Armadura em todas as partes. Beleza. Tá. Beleza. Laser 1. Laser 2. Então tá. O outro item lá é armadura. Reajuste. E vamos para a próxima batalha. Daí essa daqui aumentou. Tem o decisão premeditada. Tá. Beleza. Coisa linda. Coisa linda. Comecei muito bem. Laser criogênico. Tá. Laser 2. Isso daqui vai gerar um monte de calor já de saída. Tá. E aí eu decisão premeditada. Que não precisava ter usado. Porque eu já usei todos os pontos de ação. Burro eu. Não. Isso dele foi burrice minha. Laser perfurador. Hum. Ali eu ratei de energia legal no outro. Ah. Tem reparo de armadura. E reparo de... De componentes. Beleza. Naniya. Naniya. Assalto. Dissipador de calor por favor. Laser 2. É importante concentrar dano. Poderia ter usado... O assalto. Que aí eu teria destruído já um mecha. Se bem que ele não atacou. Não. Até tô tranquilo. Tá. Perf... Dano. Ignora. Armadura. Dano. Ignora. Armadura. Mas não deu dano suficiente pra matar. Laser criogênico. Não gera calor. Destruído. Alerta de... Eu não vou usar a carta de reparo porque eu tô com alerta de... Mano ya. Ah. O problema é que eu vou gerar muito calor. Só de usar a carta eu vou gerar muito calor. Então... Vamos lá. Preciso do dissipador de calor pra começar. Isso. Dissipador de calor. Dissipador de calor pra começar. Aqui. Laser criogênico. Armadura piercing. Pode ser esse aqui também. Certo. Hum... Banhando fica me condenado. O problema desse assalto é a quantidade de... Nossa. Esse laser vai me lascar. Preparo. Vamos lá. Eu tô basicamente paralisado. Pelo problema do dissipador de calor. E... Dá pra ir indo. Por enquanto. E eu... Só não sei se eu vou chegar no terceiro round. Porque... Tá... É... Por exemplo. Esse daqui seria bom de se usar. Se eu... Se eu tivesse mais... Ah... Construído. Ó, que perfeito. Valeu arriscar. Eu calculei errado, mas valeu arriscar-me. Lógico que eu vou pegar isso. Se o negócio não tá nem... Sistema de reparo. Análise de padrão. Compra quatro cartas. Laser e laser dois. Eu vou pegar isso daqui. Reparo de armadura. Laser de rajada. Olha a quantidade de calor que isso daqui gera. O problema é que é assim. O que que acontece? Se eu não for enfrentar inimigos fracos. O suficiente pra justificar. Essa carta. Ela não é exatamente muito útil. Porque ela causa 15, 35 de dano. Essas cartas não são exatamente muito úteis. Aí... Esse daqui. Muito mais eficiente. Muito mais interessante. Porque ele restaura pontos de ação. Sem aumentar calor. Isso daqui gera calor, né? Enfim. Que é na cabeça. Reparo. Dá pra colocar a minha cor pelo lugar? Acho que não. Então tá. Beleza. Vamos aqui. E agora vem o chefe. Vamos ver se eu vou dar conta. Laser criogênico. Decisão pré-meditada. Cada um. Cada um. Então. Esse daqui até vale a pena. Ah, deu dano na armadura. Eu fiz merda aqui. Causa 35 de dano. Tá. Uso único. Pré-ignitivo. Restaurador. Espaado. Vamos lá. É isso mesmo. Nossa. Já reparou todo o negócio dele. Ah, não vale a pena então. Laser perfurador. Vale a pena usar o laser perfurador porque eles vão dar dano direto nele. Agora. Uso único. Acho que esses usos únicos não dá pra usar depois. É. Por exemplo, ó. O que é causa? Nenhum deles. Barra. Então. Vamos aqui. Acabar com a armadura dele. Eita. Pelo menos eu aumentei a quantidade de calor. Que eu consigo suportar. Apercibador de calor. Dano 4. Ó. Não. Aqui. 5. 3. Ok. Ok. Vamos fazer um... Não sei o que. Porque eu já tô chegando no limite do calor. E é isso. É. Eu tô levando uma costa aqui. Acho que eu tô... É que eu não sei nem se eu... Hum. Um... Um... Tem que reparar a parte. Ok. Causa. Na... Isso daqui é pra lascar. E aí o mecha fica desativado. Então, vocês podem ver que eu não sou exatamente a melhor pessoa para jogar esse tipo de jogo. E é uma demo rápida, também apesar de ter bastante opção é uma demo bem rápida. Então, eu achei o joguinho divertido, são jogadas rápidas, provavelmente vai ter módulos mais longos para se jogar. Mas é aquela coisa, tem que ir fazendo as opções e depende um pouco do que vem na mão de cartas. Por isso que as vezes esses jogos acabam não rendendo tanto, principalmente o pessoal não gosta muito deles. Mas enfim, esse vídeo ficou bem mais curto do que a média. Então, até mais galera. Falou!